Oi vocês, tudo bom? Meu nome é Nena e sejam bem-vindos a mais um dia de vlogmas. Hoje é dia 23 de dezembro e agora já são duas horas. Eu até acordei cedo hoje, mas eu estava com tanto sono, eu tô ainda, que eu não tava conseguindo raciocinar direito. Aí eu e minha mãe fomos dar uma andada aqui na área do condomínio, né, pra esticar as pernas e tudo, e só. Aí eu editei o vlogmas que vai sair hoje e fiz almoço. Só, a gente já não almoçou, inclusive. Acho que a gente vai almoçar agora. Gente, tô com muito sono e ontem, tipo, eu deitei cedo, mas eu não conseguia dormir. Não conseguia, sabe, pegar no sono. Minha unha tá terrível, amanhã é véspera de Natal, penúltimo dia de vlogmas. E eu nem sei como me sentir sobre isso. Depois eu venho falar sobre leitura, porque eu vou fazer duas leituras hoje de novo, né? Vocês lembram que eu falei. Eu vou fazer duas leituras hoje de novo. Bom, gente, agora são 10 pras 10. Apenas mais um vlog que eu sumi o dia inteiro. Mas eu realmente fiquei o dia inteiro, tipo, com sono. Aí eu dormi à tarde, aí eu fiquei assistindo filme com a minha mãe. A gente assistiu dois... Dois não, acho que a gente assistiu um filme de Natal só, que foi um brinde ao Natal. E é ok, três estrelas. E aí eu assisti... Na verdade, nem assisti tudo de O Grinch. Não assisti tudo porque hoje é quarta, então a novela começa mais cedo. Aí eu aproveitei pra assistir a novela. Depois que eu assisti, eu já vim aqui pro quarto pra poder ler e é isso. Então eu e o Grinch estamos aqui pra avisar que vamos ler agora. Como vocês puderam ver, a leitura que eu escolhi pra hoje é A Sétima Onda, do Juan Julián. O brinde já falou. Esse é um conto que ele lançou hoje. Tipo assim, do nada, o Ivo lançou um conto. Apareceu um conto que ele lançou pela Se Liga Editorial. E obviamente eu, Cadelinha de Juan, já peguei pra ler. Então lerei. Gente, ele é tão curto que eu tô no prefácio e já tá 12% do e-book. Eu vou ler aqui e eu volto pra conversar com vocês depois. Lembrando que eu ainda vou fazer outra leitura, né? Serão duas leituras no total de hoje pra eu não ficar tão encrencada nos próximos dois dias, né? Então, vamos lá. Eu não sei direito do que se trata, tá? Não lembro. Eu só lembro que tem um término, rolou um término, porque senão não seria Juan. Mas enfim, vou ler e aí eu volto. Gente, vocês estão motivados por esse Natal? E tudo, porque eu não tô... Eu tava até ontem e hoje eu já acordei, tipo, ai... Sabe? E eu acho que eu tô até desmotivada com o final do vlog, mas porque eu sei que as visualizações vão estar uma merda, então... Sabe? Mas é isso, né? Vamos terminar. E eu falei que ia ler uns 10 minutos e fiquei mexendo no Twitter. Eu amo como o Juan sempre é sutil que nem um coerce de cavalo, né? Ele botou aqui que o personagem, tipo... Ele tem um pesadelo recorrente. E aí ele acordou suando muito. E aí ele fala... O Vini tinha razão quando transformava a sudorese excessiva do namorado em justificativa pra nunca dormirem de conchinha. Aí a frase. Mano... Quem vai querer ficar abraçado por horas com um pano de chão? Eternamente molhado. Mano! Juro. Cara, eu sei lá. Os papéis aqui me prestam. O conto em si não é o que a gente vai chorar, tá? É a carta do Juan. Ou seja, né? Trouxa. 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 Ai, sério. Quero que a cena acabe logo. Tô aguentando mais 2020. Falando sobre o conto em si, eu acho que eu nunca me senti tão próxima do Juan quanto nesse conto, sabe? Tão íntima dele. E a carta do autor também, nossa... Difícil de ser feliz. Mas enfim, o conto... Ele vai contar pra gente a história do João. E o João, ele tá tendo esses sonhos, como eu falei, com uma cobra. Há alguns dias já. Esses pesadelos, né? Ela toda vez tá, tipo, apertando ele e tal. E aí ele acorda bem atordoado. E aí, em um belo dia, ele vai encontrar o namorado dele. E eles estão, inclusive, com uma viagem marcada pra passar o ano novo juntos. Mas, nesse dia que ele vai encontrar o namorado dele, eles acabam terminando. E eu não vou contar como, o que acontece. Porque eu achei interessante chegar sem saber. Mas, enfim... E aí ele acaba indo pra essa viagem junto com o melhor amigo dele, que é o Tom. E aí, nessa viagem, ele tá, tipo, obcecado pelo término do relacionamento dele. Obcecado em arrumar outra pessoa e tudo. Enfim, é aí que as coisas vão se ajeitar com a ajuda do orixá, que é responsável pelos recomeços e tudo. Que é o Chumaré. E, gente, eu sou de religião de matriz africana. Eu frequento o centro de Candomblé. E eu acho que eu nunca me senti tão próxima de um autor nesse sentido. E eu não esperava. Não esperava essa história. Tipo, essa história, pelo que eu li aqui na carta, né? Já foi publicada numa antologia. Só que ela foi reformulada esse ano, justamente por conta da pandemia e tudo. Porque ele escreveu aqui que é uma história que significa o recomeço. E, primeiramente, que eu estou atordoada. Eu estou me sentindo muito lixo. Mentira. Eu tô, tipo, me sentindo revirada do avesso, sabe? É incrível como tem livro que, tipo, consegue entrar dentro da sua alma. E, tipo... Ah, é muito, tipo, terapia, sabe? Enfim. E... Eu achei um conto muito bacana, muito legal. Você não precisa saber nada sobre, tipo... Sobre o orixá, sobre a religião e tudo. Fica bem, acredito, né? Explicado, pra quem não sabe, nada. E o conto em si, ele traz uma mensagem que eu acho que é muito importante pra gente rever. E eu acho que foi um momento ótimo pra esse conto chegar pra gente. Que é no fim do ano, né? Últimos dias ali, pra gente até pensar no que a gente quer pro próximo ano. Nas energias que a gente quer pro próximo ano. Hoje, uma das primeiras coisas que eu fiz hoje foi postar no Stories uma enquete perguntando se... Tipo assim, você acredita que 2020 vai ser... 2020, não. Você acredita que 2021 vai ser melhor pra você? E muita gente respondeu que não. Muita gente respondeu que sim. Acho que a maioria respondeu sim. Mas muita gente respondeu que não. E, cara... É... Eu fiz a pergunta que eu realmente queria saber. Você acredita? Porque eu acredito em energia. Eu acredito em fé. Eu acredito em... Inclusive, o Juan falou uma coisa sobre fé no... Na carta ao leitor que mexeu bastante comigo. Esse ano foi um ano que eu aprendi muito sobre a minha fé. Sobre a minha relação com Deus, com a espiritualidade e tudo isso. Foi um dos anos que eu mais aprendi sobre isso. O outro ano foi 2017. Que também foi um dos piores anos da minha vida. E seguido de 2016. Foram, tipo, os três anos em que eu mais aprendi sobre a minha fé. Mas esse ano, assim, não tem comparação. A relação que eu desenvolvi com Deus e com meus guias esse ano foi, tipo... Intensa demais. Sabe? Hoje eu tenho muita clareza de quem eu sou nesse sentido, sabe? Mas voltando. E aí eu falei... Eu pensei, né? Quando eu vi a galera falando. Eu pensei, gente... É... Se eu... Uma pessoa até respondeu isso. Ela falou... Se eu não acreditar, quem é que vai acreditar por mim, sabe? E é exatamente nisso que eu acredito. Se você não botar todas as suas energias, toda a sua fé. Se você não tiver crenças naquilo que você quer realizar. Sabe? Tipo... Não vai realizar, sabe? E eu também tô lendo o segredo. Eu tô lendo a pasta de tartaruga. Mas eu acho que vai ser a minha última leitura do ano. Tipo, quando acabar o vlog. Mas eu vou pegar só ele pra finalizar o ano. E... Esqueci o que eu ia falar. Ah! E ele fala sobre o lei da atração. Que é muito sobre isso também. Sobre você visualizar. Sobre você pensar naquilo que você quer atrair. Sabe? E não ficar, tipo, lamentando e tudo. Enfim. Um conto... É... Obviamente ele é um conto, tipo, pro fim do ano. Pro ano novo e tal. E... Mas... Cai como uma luva. Ainda mais esse ano, sabe? Obviamente tudo isso... Né? Não é novidade pra ninguém. Porque é um conto que foi reescrito pra esse ano. Pra esse fim de ano. Então, assim. Mas... Se querem, meu conselho é... Tentem ler antes do ano acabar. Esse vídeo estará saindo uma semana antes do último dia do ano. E eu ainda vou fazer um post no Instagram sobre. Então, por favor. Façam isso. Agora são 11h12. Honestamente, estou com sono. Mas... Eu não quero acumular mais leitura pra amanhã. E eu vou procurar um conto. Outro conto, né? Pra eu poder ler antes de dormir. Ai, gente. Olha só o que apareceu aqui, ó. Esse conto aqui eu comprei na pré-venda. Ainda bem que já apareceu aqui de cara e eu vi. Porque senão eu não ia ler. Vamos lá. O nome do conto é... Esse ano não tem peru. Tá? Não lembro do que se trata. Eu vi que tava em pré-venda lá no Twitter e eu comprei. Então, vamos lá. Gente, vamos lá. A do que se trata esse ano não tem peru. Gente, essa frase no livro é incrível. Mas, enfim. A Paula, ela está isolada por conta da pandemia. Sozinha no seu apartamento. E aí, é isso, basicamente. E aí, ela... Uma pessoa se muda pra frente. Pra porta da frente da dela. No prédio. E aí, essa pessoa deixa um bilhete. Falando, ah, desculpa pelo barulho. Enfim. Começam a se comunicar por bilhetes. E eu acho muito engraçado que ela tem uma linha de raciocínio, tipo eu, a Paula, né? A pessoa deixou o bilhete. Primeiro, ela não colocou quem é o nome, não sei o quê. Depois, ela vai e assina e coloca Rosa. Aí, a Paula fala Rosa é nome de gente velha, né? E eu, tipo, mano... Exatamente. Tem nomes que são nomes de gente velha. Só que, tipo assim, a gente não lembra que a pessoa tem que ter sido nova pra ser velha. Mas, tipo... Rosa é nome de velha. Enfim. E aí, elas estão aqui dialogando pelos bilhetes. E eu amo esse tipo de plot. Tipo assim, a pessoa tá dialogando por bilhete. Essas coisas assim. Mensagem. Eu amo. Eu acho muito fofo. Vamos ver aqui. Gente, tô achando engraçadíssimo o conto. Sério. Mas vamos ver o que vai rolar. Todo mundo já sabe o que vai rolar. Mas vamos ver como vai rolar. Eu achei tão divertido o conto. E eu tô tão soft. E eu tô tão... Não sei. E é muito estranho o Natal na pandemia. Gente. Sério. Mas eu amei o conto. É muito legal. Muito fofo. É muito divertido. Manda divertido demais. O Green te amou também. Gente, sério. O conto perfeito pra eu ler. Com o Natal batendo a porta. Sério. Eu precisava disso. Muito, muito bacana. E tá no Kindle Unlimited. Bom, gente. Então agora é meia-noite de 33. Eu e o Green te já estamos com sono. Dei uma lidinha em Anoviça. Mas agora a gente vai dormir. Pra ver se eu acordo cedo amanhã. Pra poder fazer tudo que eu tenho pra fazer. E ler mais um pouquinho também. Amanhã vai ser um dia mais agitado. Vai aparecer mais amanhã e sexta. Que são os últimos dias do vlog. Mas consequentemente os dias mais legais. Por motivos de Natal, né? Então eu espero ter bastante coisa pra mostrar pra vocês. E a gente se vê então amanhã. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.